Oi, Zé. Oi. Oi, Zé. Oi, Rafael. Tá bom, Miguel. Oi, Rafael. Tudo certo? O que ele tá dentro? Então, melhor que eu tenha, hein? Só um instantinho, meu amor, rapidinho. Tchau. 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 Que antes que a gente já vai ouvir a música da mãe? Ah, daqui a pouco, daqui a pouquinho, tá, minha flor? Ó, vamos lá. Ah, qual material? Cada pouquinho. Pessoal de casa desativem o som, por favor. Não entendi Ah, tá, tá, ótimo Porque eu vou pedir, quando acabar o ar, eu vou pedir pra minha mãe feitar mais um pouquinho lá no banheiro Porque é pra ela não ver a música Ah, tá, tá, quando a tia for colocar, aí a tia te avisa, aí você vai lá ver, tá bom? Ó, então vamos lá Ah Tia, eu tenho conversão no chat Tia Oi, Rafa Tia Oi, amor, pode falar Oi, Rafa Ó, pessoal da sala, o dever tá no quadro pra copiar Aí, ó, quando a tia for continuar, vocês vão pedir pra esperar, mas estão de conversa Então vai Não, gente, olha só, deixa eu explicar de novo Isso aqui, tá lá no livro, isso aqui, tá lá no livro, não é pra fazer agora, é só pra copiar Depois a gente vai pro livro e só depois que a gente vai responder, tá? Não é pra responder nada agora É o livro é o livro com a base largados? Não, gente, módulo 2 Ô, tia, eu já abri na página 15, pra quando a gente... E aí eu não preciso achar a página Tá, só um instantinho, pessoal Tchau Tá, só um instantinho, tá lá no livro? Não, tá lá no livro, não é pra poder falar que não é pra fazer agora Não é pra fazer agora não Não é pra fazer agora Agora o que? Não quero muito Vai Atividade no livro E o computador está na frente, eu não consigo ver. Não consigo ver. E o computador está na frente, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não consigo ver. E o computador está na frente, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não consigo ver, eu não consigo ver. Olha, pulei uma linha, R de resposta. Não, gente, não é para responder nada agora, a gente só vai copiar. Qual material cada porquinho utilizou para construir sua casa? A gente ainda vai para o livro, tá? Ó, tá, vamos lá, vamos copiar, depois a gente conversa. O que é o estádio dos três porquinhos? É, está lá no livro, a gente ainda vai ler, tá? Oi, meu filho. Não, agora não, tá? Ó, depois do R de resposta pulou duas linhas. Estou ouvindo. Rafaela, está me ouvindo? Pessoal, todo mundo está me ouvindo ou só a Rafa que não? Eu estou te ouvindo, tia. Ô, Rafa, tenta sair. Eu também estou te ouvindo. Ó, vamos lá que eu já vou para a B, tá? Pode ir, tia. Não, gente, ainda não foi no livro? Essa história está lá no livro. É, mas será que é a mesma história do porquinho? Então, precisamos chegar no livro, por isso que a tia está falando. Não, não é para ninguém responder nada agora. Ô, tia, não é a página 15, não. É a página 14 que está aí contando a história. Sim, mas as perguntas estão na página 15. Tia, agora está me escutando? Estou, meu amor. Você está me ouvindo? Sim. Ah, que bom. Você quer falar comigo? Pode falar. Quero não. Ah, tá. Ó, B, por que o irmão mais velho queria construir... Peraí, deixa eu tirar lá em cima. Ô, tia. Ô, tia. Quando eu estava no recreio e eu perdi você falando do livro. Não, meu amor, a tia está falando que nós vamos primeiro só copiar a atividade do caderno. Não vamos responder nada agora, porque isso daí está lá no livro, módulo 2, a gente ainda vai para o livro, entendeu? Opa, eu achei que você já tinha usado o livro. Ah, não, não usei ainda não, meu amor. Ó, B, por que o irmão mais velho queria construir sua casa com tijolos? Naquela vez que eu te chamei, é para perguntar quantas linhas que era para pular depois da letra R. Ah, tá, duas linhas. Ó, vamos copiar? Sim. Tia, eu ainda estou na outra A. Peraí que eu vou diminuir um pouco para botar lá. O que você pode falar é que pode ser que todo mundo vai sair, né, depois? O que é que pode ser que todo mundo vai sair? Ô, tia, já vi... Eu já ouvi essa história no desenho. Ah, que bom! Mas eu acho que no livro é diferente. É, vamos ver, daqui a pouco a gente vai chegar lá, aí você me fala se é diferente. Ó, sem conversa, vamos copiar. Você está onde? Você não copiou o A ainda? Senta direito. Copia o A. Anda, meu amor, que a tia vai continuar. Não vou poder esperar, não. Tá, copia logo a letra A. Senão, a gente não vai conseguir ouvir a música das mães hoje. Então, vamos lá, vamos fazer. Ó, então vamos parar de conversar, porque quando a gente conversa, a gente atrapalha quem está fazendo. Oi. Ah, tá, meu amor, já estou indo aí, tá? Obrigada. Isso, isso mesmo. Ô, tia, você pode me... Para mim que você botou a letra B? Posso. Por que o irmão mais velho queria construir sua casa com tijolos? Por que o irmão mais velho queria construir sua casa com tijolos? Ó, vamos lá, R de resposta. Pulei duas linhas. C. Onde você parou, que eu falo para você? Não, mas onde você parou? Você escreveu o quê? Tá, vou voltar só um pouquinho, termina aí rapidinho. Vai lá, para a gente ir para a C. Vai lá, para a gente ir para a C. Ó, vamos parar com isso, hein? Eu estou ouvindo, eu estou ouvindo. Não, de nada, chega. Pode ser, eu sei, mas eu não vou falar. Qual foi a única casa que o lobo mau não conseguiu? Conseguiu destruir. Tia, sobe na... Peraí, meu amor, vamos lá. Eu já sei porquê. Por que isso aconteceu? Ó, vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Ah, peraí, 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 botei errado. Vou colocar tudo isso ali no chat, tá? Pronto, coloquei aí, tá? Já terminou, Florzinha? Então, vamos lá. Peraí, pessoal, que eu já volto. Eu já volto. Por quê? Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o nome, é o nome, é o nome, é o nome, é o nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome, é o nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome. É o nome, é o nome, é o nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome, é o nome. Olha o nome, é 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 o nome. É o nome, é o nome, é o nome, é o nome. meu amor. Fala aí pra mim se você consegue. Ó, um de cada vez aqui. Senta lá, Vitória. Toma, Bela. Pode vir, Vitória. Ó, quem tava pedindo pra colocar no ar, conseguiu ver do chat? Fala aí pra tia se conseguiu. Conseguiu, meu amor? Conseguiu ver do chat? Fala pra tia se conseguiu. Tia, como que eu vou ter a letra? Eu não sou. O rapaz não me deu o meu quarto, meu bem. Do outro lado, Gabita. Gabitinha. Ui. Ó, vou botar a folhinha aí pra vocês, tá? Pra vocês verem qual é. Volta lá. Tá bom, Milena. Tchau. 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 O que é esse? Tia, não consigo te ouvir. Oi? Tá me ouvindo, Valentina? Sim. Ótimo. É essa folhinha aí mesmo, tá? Pessoal de casa que queria que eu voltasse na letra A, conseguiu pegar no chat? Era quem? Era Matheus ou era Érica? Era eu. Você conseguiu, meu amor, pegar no chat? Sim. Ótimo. Pode jogar ali no lixo também, por favor. Pessoal, já volto. Vou colar a folhinha aqui e já volto, tá? Tá? Tchau. 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 Voltei, tá, pessoal? Todo mundo já terminou o caderno? Sim. Não. Quem não terminou, então, termina aí para a gente ir para o livro, tá? Onde você é para botar a resposta agora? Não, não. Não é para responder agora, não. Não. É, Matheus, conseguiu, meu filho? Ótimo. Érico, conseguiu? Oi, Milena. Tia, pode... Você pode esperar a minha mãe, porque ela está dando dinheiro para o meu pai. Tá, meu amor. Tá, mas a tia... Termina aí rapidinho, que a tia tem que ir para o livro, tá bom? Termina aí. Não, não pode nem. A mamãe falou. E é para você fazer o livro. É, Rafaela, terminou? Não. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o livro. Você terminou, Rafa? Terminei o quê? De copiar? Calma, tia. Ô, tia. A gente já vai ouvir a música da mãe? Vamos, daqui a pouco. Davi, terminou de copiar? Rafael, senta lá, Rafael. Não, agora não. Davi, você terminou? Ótimo. Então, ó, vou dar mais dois minutinhos para quem não terminou, tá? Para a gente começar com o livro. Ó, não é para fazer nada agora, tá bom? Atividade de casa, é... Essa atividade aí do caderno, gente, não é para fazer agora não, tá? Tia, pode falar para você? Fala. O tia, eu pensava que era só palavras... Eu pensava que era só palavras, aí eu pensei que eu acabei. Ah, tá. Mas não é para fazer não, não é para responder agora não, tá? Ué, Rafael, pode falar. Não entendi. Mas já? Você foi lá embaixo. Espera... Tia, como eu fui, tinha gente. Entendi. Vai. Oi. Volto. Ó, então vamos lá, gente. Dois minutinhos e eu vou para o livro, tá? Tá? Nicole, senta direito. Yasmin, senta no seu lugar. Vitória também. Terminou, Florzinha? Terminou, não? Então faz. Vai que a tia já vai trocar, hein, a tela. Pronto, tia. Já pode ir para o livro. Só vou cortar aqui a folhinha. Rafa, Matheus, terminaram? Sim. Matheus, terminou? Sim. Ótimo. Ó, pessoal, então vamos abrir o livro? Módulo dois, tá? Na página oito. Página oito do módulo dois. Vou tirar aqui e vamos lá para o módulo dois, tá? Sim, a Marta falou que você já lê a página química. Ah, vou. A gente vai ler a página química. Eu vou ler, sim, tá? Mas primeiro a gente vai começar na oito. Um, dois, 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 dois. Deixa a Rafa voltar. Ó, vamos lá. Página oito. Página oito, módulo dois. Tia, alguém desligou seu microfone. E explodiu. Ó, vamos lá. Deixa eu só abrir aí a tela. Deixa eu só abrir aí para a gente, para te entrar, tá? Então, repetindo. Página oito. Página oito, módulo dois. Tia, tem módulo, tem módulo três? Tia, tinha dois, tem módulo dois? Tem módulo dois, tem módulo três e módulo quatro, tá? Não, vai demorar para a gente chegar no módulo quatro. É. E a gente chegar para o módulo... E a gente finalizar o dois até o módulo quatro. A gente encerra o livro? Tem módulo três e módulo quatro. Tem módulo três e módulo três e módulo quatro. Ó, então vamos lá. A primeira página... Pessoal de casa, desativem o som, por favor, para a tia poder explicar. Quem está com o som ligado, desativa aí para a tia, por favor. Tia, é Milena. Milena, meu amor, desativa o som, por favor. Obrigada. Ó, então vamos lá. Capítulo quatro, né? O primeiro capítulo desse livro, módulo dois. Ha, ha, ha. Aí, ó, tá escrito assim, ó. Ha, ha, ha. O que que significa isso? Quem sabe? Isso aí. Pessoal de casa, o que que significa esse ha, 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 ha? É uma risada, né? Isso, uma risada. Mas onde é aonde, ha, ha, ha? Oi, Valentina. É onde, ha, ha, ha? Na página oito. É, então, mas se fala ha, 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 que significa uma risada, uma gargalhada. Oi, Bernardo. Oi. Mas o mais engraçado é kakakakaká. É, verdade. Ó, Sofia e Yasmin. Vamos lá. E aí, gente, nessa imagem aí, o que que vocês estão vendo? Corrida de caracol, rica de caracol. E aí, pessoal de casa, o que que vocês estão vendo aí? Um brinquedo. Um brinquedo de caracol. Isso, é uma corrida de caracol, né? E isso já se torna engraçado, né? Porque, oito, página oito. Isso já se torna... Não, é, Gabriel. Gente, olha só, pessoal da sala. Vamos colaborar com a tia, senão não vai dar tempo da tia colocar a música. Toda hora vocês interrompem a tia, a tia não está conseguindo explicar o dever. Pessoal de casa, não. Desculpa, é o pessoal da sala, tá? Tia falou errado, é o pessoal da sala. Tá bom? Então, ó, agora vamos fazer silêncio pra tia poder explicar a atividade, o dever, ok? Oi. Mas, tipo assim, nenhum caracol vai ganhar os três bumbos. Sim, sim, por isso que é... Sofia, acabei de pedir. Por isso que é engraçado, né? Porque, geralmente, o Carol, ele anda devagar ou ele anda rápido? Eles ficam assim, ó. Muito devagar, né? Então, imagina uma corrida de caracol. Eles estão iguais... Valentina, não precisa... Não precisa ser iguais ao caracol. Oi? Não entendi. Tem motor. Tem motor. Tem motor. Tá. Ó, agora, pessoal de casa. Todo mundo desativando o som também, tá? Todo mundo fazendo silêncio. Pessoal da sala, pessoal de casa. Desativem o som aí, por favor, quem está com o som ligado. Obrigada. Daqui a pouco, a gente conversa mais um pouquinho. Então, vamos lá. Uma gargalhada produz em nós as melhores sensações. No dia a dia, temos muitos motivos para rir. Pode ser uma anedota. Um amigo, quem não sabe, a anedota é piadas, tá? Um amigo engraçado. Uma situação divertida. Ou uma cena cômica. Ah! Que animais foram retratados nessa imagem? E qual é, gente, a principal característica dele? Quem sabe a principal característica do caracol? E aí, pessoal de casa? Oi? Lento. Não ouviu? Lento. Lento. Isso. Ele é lento, né? Então, Rafael, pode voltar para o seu lugar. Onde você ficou mais bonitinho desenhadinho? O que, minha flor? Os cascos dele e a corrida. Isso. Então, são caracóis. E a principal característica dele é a lentidão. Eles são lentos, né? E por que, gente, essa imagem é engraçada? Quem sabe? Cadê a cor? Por que que é engraçada? Eles são lentos. Isso. Oi, Malu. Vai demorar tanto tempo para chegar ao final. Isso. Muito bem. Porque, como eles são lentos, essa corrida vai demorar muito, né? Vai demorar. Porque eles são muito devagar. Você... Agora, essa pergunta, gente. Eu vou perguntar primeiro o pessoal de casa e depois o pessoal da sala, tá? Você costuma rir de quê? Vamos lá, Gabriela. Você costuma rir de quê? Pessoal de casa, desativem o som. Por favor, desativa o som aí, quem tá com o som ligado. Tá? A tia vai perguntar um de cada vez. Vai, Gabi. De que que você... Oi? De pessoas? Maria Luísa, você costuma rir de quê? Não, no seu dia a dia. O que que você costuma rir? Eu costumo rir de... Eu costumo rir quando... Quer pensar? Pensa aí, então. Daqui a pouco eu volto. Gabriel, você costuma rir de quê? Pode ser de televisão, pode ser de um vídeo engraçado, pode ser de desenho. O que que você costuma rir? Pensa aí, então. Quem já sabe? Vai, Vitória. Legal, Bela. De quê? Gente, peraí, deixa eu te ouvir, Bela. Televisão. Televisão, Rafael. De quê? E as mim? Então, pensa aí que eu volto. Gabriel. Não, mas... Ah. Entendi. É Gabriel. Pode falar, Gabriel. Televisão. É Rafael. E que foi? Tá. Alguém mais na sala? Alguém mais na sala? Então, eu vou pessoal de casa. Rafael, o que que você costuma... Rafael, o que que você costuma rir? Televisão. Valentina. Desenho. Desenho. Matheus, de que que você costuma rir? Oi, fala de novo. Ótimo. Milena, de que que você costuma rir? Erick, o que que você costuma rir? O que que você costuma rir? Uma chique da farra e gorda que não consegue beber água. Ah, é? Davi, o que que você costuma rir? Desenho. Muito bem. Bernardo, o que que você costuma rir? É... Às vezes, quando eu tô no Roblox e dá uns mais travados bug, aí... Ah. E quando o meu amigo pula, é às vezes... E também... Ah. Quando ele entrava, eu falo assim... Pinta, pinta. Sofia, pode falar, Sofia. O que que você costuma rir? Vai, Rafael. Ó, tá. O que que você costuma rir? O que que você ri? Você vê um desenho... Brinca de alguma coisa, aí você ria. Pensa aí, depois você me fala. Ó, vamos lá. Próxima página. Ó, estamos na página 10 agora. Deixa eu botar uma só aqui. Página 10. Início de conversa. Fala. Tá. Início de conversa. Quando alguém conta uma denota... Peraí. Vamos lá. Quando alguém conta uma anedota, normalmente as pessoas terminam de ouvir a história dando risada. Há outras pessoas que riem antes mesmo da história terminar, né? É, como eu falei. O que que é anedota? Quem... Falei. Oi? Não é risada. Pessoal de casa, prestou atenção no que é... Isabela lembra. Piada. Piada. Agora não, tem gente. Isso. A anedota são piadas, tá? Então, pessoal de casa, desativem o som, por favor. Obrigada. Então, anedotas são piadas. Por isso que está dizendo aí, ó, que normalmente quando a pessoa termina de contar piada, a gente começa a rir, né? E, às vezes, a pessoa não precisa nem terminar de contar e a gente já está rindo. Você gosta de contar anedotas ou conhece alguém em sua família ou entre seus amigos que sabe contar denotas? Comente com os colegas, tá? Nem todo mundo gosta de contar, mas tem aquela pessoa, né? Que sabe contar. Eu já contei. Tem pessoa... Mas eu já contei, já. Isso. Tem pessoas que sabem contar, né? Então, a gente acha muita graça. Mas tem pessoas que não sabem contar direito, né? E, por isso, não se torna tão engraçado. Agora, vamos conhecer duas anedotas. Texto 1. A mãe do Juquinha estava saindo para fazer compras. Vou deixar você sozinho. Mas volto logo. Se alguém bater, não deixe que percebam que há apenas uma criança em casa. Advertiu a mãe. Alguns minutos depois que a mãe saiu, bateram a porta e o menino respondeu. Quem é que deseja falar com o lobo? Está vendo? O que a mãe pediu a ele? Isabela. Para não abrir para ninguém. A mãe avisou a ele para ele não deixar que ninguém percebesse que ele estava sozinho em casa. E aí, quando bateram na porta, ele já foi perguntando. Quem é que deseja falar com o lobo? Como se ele fosse o lobo. Entendeu? Ele passou para a pessoa que bateu a porta, ele é lobo. Eu acho que eu trouxe para ele falar que é lobo. Para a pessoa ficar com medo, né? Para a pessoa que estava batendo na porta ficar com medo. Ih, tem um lobo ali dentro, né? Não, mas se for caçador de lobo, ele não vai ter medo. É. Texto 2. Que horas são? É meio-dia. Como já é tarde? Deveria ter me perguntado antes. E aí, gostaram dessa? A pessoa perguntou que horas tinha. A pessoa perguntou. Que horas tem? Aí a outra respondeu. É meio-dia. Poxa, como já está tarde. Você deveria ter perguntado antes. Porque se ele perguntasse antes, ia ser mais cedo, não ia? Se ele perguntasse uma hora antes, ia ser 11 horas da manhã. Ia ser mais cedo. Oi. Milena, desativou o som, por favor, minha flor. Ó, próxima página. 11. De qual, de qual das anedotas apresentadas você mais gostou? Pensem aí. Nenhum. Eu gostei do número 2. Ótimo. Odisseia, mas... Ótimo. Quem não viu? Oi? Fica em branco? Não entendi, Valentina. Fala de novo. Quem não viu das piadas? Fica em branco? Não, aí é só uma pergunta, né? Pra responder não, tá? Você achou correta a atitude da mãe do Juquinha em pedir a ele que não abrisse a porta para ninguém? Sim. Ó. Se a mãe o quê, Rafael? Fala de novo. Ó. Ó. Ô, tia, mas vai para a mãe dele? Ah, mas aí a mãe levou a chave, né? Ó. Sim. Minha mãe, às vezes, não levou a chave. Ó. A mãe do Juquinha, ela fez certo, tá? Porque é perigoso, né? Uma criança, no caso ele, Juquinha, seria perigoso se ele abrisse a porta para um desconhecido, né? Então, vocês, crianças, precisam ter cuidado com isso. Vocês não devem abrir a porta para ninguém que vocês não conhecem. Na rua, vocês não devem falar com pessoas desconhecidas, em lugar nenhum. Se vê uma pessoa desconhecida vir falar com vocês, vocês não devem falar, vocês devem sair correndo. Oi? É, não pode falar, tá? É, agora vamos para a atividade, ó. Oi. O melhor é que aqui é três casas juntas, aí é da frente e lá para a minha outra casa. Só que aí, como todo mundo está aqui, que até onde eu estou, tem minha avó, meu irmão e minha avó. Só que minha avó está lá no escutado dele, lá atrás. Aí, eu posso ficar lá porque ele está lá. Entendi. Ó. Ô, tia, minha mãe vai para a escola para pegar a folha e ela me deixa sozinha. Ela fala para eu ficar dentro de casa. Isso, não pode abrir a porta para ninguém, né? Não pode falar com pessoas estranhas porque é perigoso. Quem são os personagens do texto 1? A mãe. Ó. O Luquinha, a mãe do Luquinha é a pessoa. Isso, ó. Temos três personagens. Vou voltar lá, ó. Tem o Juquinha. A mãe do Juquinha é a pessoa que bate na porta, tá? Vamos lá, vamos escrever. Ó. Pessoal de casa, desativa o som, por favor. Obrigada. A pessoa que bateu na porta era a mãe dele? Não. Ó, temos três personagens. Juquinha, sua mãe e a pessoa que bate a porta. Não, o Lobo Mau não tem Lobo Mau, gente. Foi o Juquinha que falou que ele era o Lobo Mau, mas não tem Lobo Mau. Não tem Lobo Mau. Então, mas é ele. Eu ia falar que era o Lobo, o Lobo, mas só que era o Juquinha. Isso. Só que o Juquinha era a mãe e a pessoa. Isso. Não tem Lobo, porque o Lobo é o Juquinha. Ele que falou que era o Lobo. Oi? Tá, bota na mesa, senta direito. Ó, você já fez? O J, vou botar aqui. Peraí. O J, ele, 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 quando ele tá fantasiando, ele tá fantasiando de Lobo. O Lobo é bonitinho, né? Verdade. Parece mais um cachorro. Agora não. Ó, então vamos lá. Podem fazer. Ótimo. Bota o livro na mesa, meu amor. Não dá pra escrever assim. Ah, você não trouxe. Ela não trouxe. Me dá a sua agenda aí, Nicole, que eu vou escrever na agenda pra trazer. Ó, vamos lá. Dois. Não, gente, eu tô na um. Então copiem, tá? Esperar mais um pouco. Eu tô na pessoa que bateu na porta. Tá. Tia, você esqueceu de botar o L, porque bateu na porta. Não, eu esqueci de botar o U. Peraí, gente. Vou ter que apagar. Obrigada, Valentina. Ó, Juquinha, sua mãe e a pessoa... Ah, não. Tá certo, Valentina. Que bate a porta. Tá certo. Porque eu falo bateu. É, mas aí, ó, tá assim, ó. Juquinha, sua mãe e a pessoa que bate a porta. Tá certo, tá? Ah, tá. Tia, me desculpa, tá? Nada, meu amor. Obrigada, tá? Não, tia, é a porta mesmo ou é na porta? Não, a porta mesmo, tá? Porque a gente, porque a gente sempre estraga na porta. Não, tá certinho. Pronto. Mostra a sua mãe, tá bom, minha flor? E aí, pessoal de casa, posso continuar? Ó, um minutinho, então, tá? Pra gente continuar. Já vou. Rafa, Valentina, todo mundo conseguiu, gente? Pode ir, tia. Matheus, Davi. Foi. Já pode ir, tia. Ó, dois. Releia um trecho do texto 1. Alguns minutos depois que a mãe saiu, bateram a porta e o menino respondeu. Quem é que deseja falar com o lobo? Ah, é possível saber quem bateu a porta? A gente consegue saber quem foi que bateu na porta? Não, mas na historinha a gente consegue saber quem foi que bateu na porta? Não, né? Então, vamos marcar lá. Ô, senhor amado. Ó, não. Qual palavra desse trecho comprova que você respondeu na atividade anterior? E aí? Nós colocamos aí que não dá pra saber quem bateu na porta, certo? E qual é a palavra que comprova isso? Que a gente não consegue saber quem bateu? Não, ó. Quando fala assim, bateram a porta. Por exemplo, se fosse o tio dele, ia falar, seu tio bateu na porta, sua mãe bateu na porta, seu pai bateu na porta, certo? Como aqui tá assim, ó, bateram, bateram a porta, a gente não consegue saber quem foi, certo? Então, a palavra que comprova que nós não conseguimos saber quem bateu na porta é a palavra bateram. Coloquem aí. Malu, Maria Luísa, lá na página lá. Na página 11. Ó. Ó. Malu, Maria Luísa, lá na página 11. Ó, vamos lá. C, de quem é a última fala desse trecho? A fala é essa daqui, ó. Quem é que deseja falar com o lobo? De quem é essa fala? É de Juquinha. É de Juquinha, da mãe do Juquinha ou da pessoa que bateu a porta? Não, não. De Juquinha. Não, é de Juquinha, gente. De Juquinha. De Juquinha, tá? Juquinha que falou. Quem é que deseja falar com o lobo? O que é que é a pessoa que bateu? Oi. Parece que tem... Ah, é a luz dali. Vamos lá. Página 12. Página 12. Isso, página 12. No texto 1, por que Juquinha fingiu estar com o lobo em casa? Não, por que? E aí, ó. Pessoal de casa não estão respondendo. E aí, gente? Para a pessoa não bater de novo. Isso, Rafa. Para a pessoa também se proteger e ter a maior segurança possível. Muito bem, Rafaela. Isso mesmo, ó. Para... Para que ele fingiu que estava com o lobo? Para amedrontar a pessoa que estava batendo na porta, né? Para a pessoa ficar com medo e ir embora. Ih, tem o lobo aí dentro. Vou embora. Ó. Para amedrontar quem bateu. Espera aí. Quem batia na porta? Isso aqui. Gente, quem está fazendo esse barulho? Ó, tá. Vamos parar com isso, que está atrapalhando quem está fazendo. haba. É. Obrigado. E aí, gente? Por favor. Até a próxima. Obrigado. 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 Acabei, tia. Valentina? Acabei. Qual animal você diria que estava com você? Um lobo Não, sem ser o lobo Tem que ser outro animal, pensa aí Eric Tá aí, Eric Qual outro animal você diria Que estava com você No lugar do Juquinha Outro animal Oi? Outro animal? É, sem ser o lobo Se você estivesse no lugar do Do Juquinha Um tubarão Um tubarão, muito bem É, Valentina Pode falar Um tigre Muito bem, senta lá, meu filho Bernardo, qual o animal que você diria Que estava com você? É Sabe o que? Sabia que eu tinha pensado em uma ótima ideia? Ah, qual o animal que você colocou? Eu coloquei Um 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 Barandu É Não é Esqueci O que ela vai botar no número 3? Ela é venenosa Que quando ela vai atacar Ela fica venenosa Entendi Milena, qual outro animal você diria Sem ser o lobo? Milena? Sim, ela está comendo Qual outro animal você diria Que estava com você Sem ser o lobo? Sim Cachorro, tia Cachorro? É Davi, o que você colocou? O que eu coloquei? Isso Ah Nessa No qual animal você iria Se estivesse no lugar do Fuki? Isso Isso Ah, um leão Um leão Rafaela Qual animal que você colocaria? Cobra Cobra Mateus Dinossauro Nossa Miguel, o que você colocou? Maria Luísa O que você colocou? Gabi Gabriel Sofia Vitória Urso Bela Yasmin Rafael Rafael Tá Ó É Tá Quatro Observe as capas de livro a seguir Contorne as que tem relação com o texto 1 Temos aqui Chapeuzinho Vermelho A Gata Borralheira O Patinho Feio E os Três Porquinhos Qual que tem a ver, gente Com o texto 1 que é do Juquinha? Sofia Chapeuzinho Vermelho A Chapeuzinho Vermelho E os Três Porquinhos Muito bem, Valentina Nós temos dois, né? Duas histórias aí Tem Lobo Mal Qual é? Quais são? Chapeuzinho Vermelho Eu... Chapeuzinho Vermelho E os Três Porquinhos Muito bem Então vamos circular Ó Chapeuzinho Vermelho E os Três Porquinhos E os Três Porquinhos Aí, ó Aqui embaixo Tá pedindo Agora Explique Por que você contornou Essas capas Porque Nas duas O personagem Do Lobo, né? Ele é o quê? Ele é bonzinho Ou ele é um vilão? Ele é um vilão, né? Nas duas histórias Ele é um vilão Ó Tanto no Chapeuzinho Vermelho Quanto nos Três Porquinhos Ele é um vilão Então, ó Nas duas histórias Fala, meu amor O Lobo É o personagem Vilão Isso Ó Senta aí Direitinho, minha flor Já colocou Esse daqui? Então, coloca aí Por favor Vem cá Deixa eu ver Não Não pode fazer isso Apaga lá E coloca Por favor Ó Ó Minha florzinha Senta direito Por favor Primeiro faz essa daqui Ó Primeiro faz essa Apaga Não Apaga E coloca isso daqui Só um instantinho, pessoal Oi, todo mundo Tá Termina aí, então Tchau 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 Foi cinco, ó Identifique e contorne no texto dois A frase que provoca o humor da anedota Não é o texto do Juquinha, tá? É o texto de baixo, aquele das horas Qual é a frase que provoca o humor? Vamos voltar lá e vamos circular É, que é engraçado A frase que é engraçada Vamos voltar lá pra gente ver Deixa eu ver Não, meu amor Identifique e contorne no texto Aí a gente tem que voltar aqui no texto Ó, vamos voltar lá no texto O texto é esse aqui, ó Ó, texto dois Vou ler de novo, tá? Eu perguntei, ó Eu perguntei pra Valentina Valentina, que horas são? Ela me respondeu É meio-dia Aí eu falei Como já é tarde E ela me respondeu Deveria ter me perguntado antes Qual é a frase mais engraçada aí? Deveria ter me perguntado antes Deveria me perguntado antes Isso Isso Deveria ter me perguntado antes Vamos circular Lá na página 10 Volta lá e circula a última frase Deveria ter me perguntado antes Já vou Vai lá Vai aqui na 10 e circula Tá Aí vamos agora voltar lá na 12, tá? Ó 6 Pinte o relógio Que indica a mesma hora citada no texto 2 No texto 2 estava falando que era que hora, gente? Meio-dia 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 E qual relógio aí que tá dizendo que é meio-dia? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O último O último, né? O segundo Isso, ó O primeiro são 3 horas O segundo são 6 horas E o terceiro, meio-dia Então vamos pintar esse aqui, tá? Vou fazer Eu vou fazer um X Mas é pra pintar Qualquer cor De novo, não? Pronto, tia Já pintei Ótimo Ó, meninas Vocês estão conversando E não estão fazendo atividade Elas ali, ó Ótimo O segundo Por que tem que ir? Eu tô falando Então, tô vendo A cama Não é só Com o sal A cama É A cama Não, a cama Não, a cama Não é só Agora Deixa euar O segundo Quer euar Você pode ver Deixa euar Muito bem, meu amor. Ó, gente, vamos lá que eu já vou continuar, hein? Vira pra frente, meu amor, faz o seu. Posso ir pôr a próxima? Sim. Então tá, ó, um minutinho pra pintar o relógio. Tá. Deixa eu ver. Muito bem. Ó, gente, vamos parar essa discussão aí, por favor? Ótimo. Tia, quando acabar, pode mostrar a pintura pra você? Pode. Você terminou? Não, mas tô quase. Tá. Foi, podemos? Deixa eu ver. Tia, acabei. Muito bem. Deixa eu ver, Rafa. Nossa, arrasou. Ficou lindo. Amei, Rafaela. Próxima página. Página 13. Quim, espera. Tá. Um minutinho. Deixa eu ver. Nossa, arrasou. Ficou lindo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Então, releia o crédito das anedotas, ou seja, o texto que aparece ao final de cada uma delas e responda às questões. Coloca lá, rapidinho. Vai, rapidinho. Não sei, vou ver depois, tá? Foi, posso? Não tinha. Não tinha. Vamos lá, então. Vamos lá. Releia o crédito das anedotas, ou seja, o texto que aparece ao final de cada uma delas e responda às questões. A, quem são os autores do livro em que essas anedotas foram publicadas pela primeira vez? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Ó, não precisa voltar não, deixa que a tia volta. Ó, aqui no texto 1 está escrito Lourdes Herburu e José Morran, certo? E no texto 2 também. Lourdes Herburu e José Morran. Então, vamos lá. Eles são os autores, né? Vamos escrever aqui, ó. Lourdes Herburu e José Morran. 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 B. 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 Tia, bosta do banheiro. Pode, meu amor. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. B, qual é o título desse livro? Vamos voltar lá também. Temos o autor, Lourdes e José. E o nome do livro é esse aqui, gente. Gente, ó, ó, piadas para toda a família, tá? Dos dois, ó, tá vendo? Aqui embaixo também, ó. Piadas para toda a família, tá? Vamos voltar lá. Piadas para toda a família. Não, piadas para toda a família. Não, não. Não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já terminaram para dar de conversa? Ah, Miguel. Olha aí, Rafael. Em sua opinião... Ótimo. Vai. Em sua opinião, por que o livro tem esse título? E aí, alguém sabe responder? Por que, Amalê e Luísa? Ó, o título é Piadas para Toda Família. Por que tem esse título, gente? E aí, pessoal de casa? Porque ele é engraçado e a família vai se ouvir. Isso, muito bem. Ó, então vamos lá. O livro contém humor, né? Contém piadas. E ele pode ser lido por toda a família. Tanto criança quanto adultos, tá? Todo mundo pode ler esse livro. Vou colocar aí. Ó, podem ser lidos por toda a família. Ó, vamos sentar. Já fez? É. O que é que houve, Nicole? Bota no chão, meu amor. Ó. Ó, a borracha no chão. Ó. Ó. Mas eu não posso, né? O que é isso aqui não? Ai, nem faz isso aqui. O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso. É isso? Vai cair, meu amor, não faz isso. A letra D é uma resposta pessoal, ou seja, cada um vai dar a sua resposta. Que outro título você daria para esse livro? Pensem aí e coloquem, tá? Cada um responde o seu. O livro de China. Não, o livro das piadas, tá? Aquele que a gente leu. O título dele é Piadas para toda a família. Qual outro título que vocês dariam? Podem colocar. Piadas para as crianças. Ótimo, pode ser. Ó, o título é esse. Piadas para toda a família. Qual é o outro título que você daria? Pode ser que bota para toda a família. Engraçado. Podem colocar. Maria Luíza, senta, por favor. Então, pensem. Então, pensem. Pensem aí o título de vocês. E aí, Érica, o que você colocou? Engraçado. Ótimo. Pessoal de casa. É, verdade. Faz sentido. Você tá aí? Tô, meu filho. Eu não tô ouvindo o seu volume. Você tá falando e eu não tô ouvindo. E aí, já acabei. Nem, nem não ouvi. É, a coisa tão linda. E aí, já acabei. Davi, o que você colocou? Coloquei piadas para todas as famílias. Ótimo. É... Quem mais de casa já fez? Ah, voltou, voltou, voltou. Ah, voltou? Ah, não, Tia. Eu me confundi com o título. É piada de família. Piada de família. É história com H, tá, meu anjo? Começa com H. Matheus, qual o título que você daria, Matheus? Tia, esqueci como que escreve criança. Já vem de lá. Aí, criança. Vou botar no chat, tá, Valentina? Criança. Fala, Matheus. O que você colocou? Jurapá. No livro de piada, você colocou Jurax Park? Ah, tá. É. Eu não falo como piada. Entendi. Ô, Rafael, vai quebrar a porta, sim. Não é para fazer isso, não, cara. Sim. Vai quebrar a linha para mim. Para que você está chutando a porta, Rafael? É, Milena, fez? O que você colocou? Qual o título que você daria? Não, sim, eu já acabei. Fala, Valentina. Eu troquei muito. Eu já acabei. Tá, peraí. Um de cada vez. Vai, Milena. Eu não fiz ainda, eu estou fazendo. Eu, olha só. Tá. Valentina, pode falar. Piadas para as crianças. Ótimo. Matheus, pode falar. Piada e buraco. Ótimo. Rafaela, o que você colocou? Eu não fiz ainda. Tá. Bernardo, o que você colocou? É. As piadas mais inversas do mundo. Ótimo. Ótimo. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Ontem. Onda. Onda. Quem que já fez? É a Yasmin. Bela. É. Quem mais fez? Vitória. É. Sofia. Você, Gabriel. Maria Luísa. Maria Luísa. Tia, não tem esse daí do texto? Sim, meu amor. Antes pode dar um nome diferente para um do outro? Ou antes tem que dar o mesmo nome para os dois? Tem que ser o mesmo nome para os dois, tá? Tá. Fala, Gabi. Vamos ver, vamos ver. Mais ou menos. Oito. Como você viu, as anedotas lidas foram publicadas em um livro. Assinale as alternativas que apresentam onde mais podemos encontrar anedotas. Encontramos piadas em revistas? Sim, gente. Podemos encontrar. Sim. Podemos encontrar em revistas. Em dicionários? Não. Não. Em jornais? Sim. Podemos encontrar em jornais. É. Site da internet? Sim. E aí, pessoal de casa? Sim. Sim, né? Em livros de receita? Não. Não, né? Nove. É. Nove. Assinale a alternativa que apresenta o principal objetivo de uma anedota. É informar, divertir ou emocionar? E aí, pessoal de casa? Só um só, tá? E aí? Informar, divertir ou emocionar? Pessoal de casa? E aí? Divertir, né? A anedota, também conhecida como piada, é uma história curta que tem como objetivo divertir o leitor ou o ouvinte. Geralmente, o riso é provocado por um final inesperado. Pessoal, a página 14 e 15 que a gente ia fazer, pode deixar aqui, que a gente ia fazer para responder o caderno não vai dar tempo por conta da hora, tá? Então, vocês podem fazer em casa. Já que não tem dever de casa hoje, vocês podem fazer em casa. Leia a página 14. Tinha, agora vai ser a hora da música? Isso. Pode falar. Olha a onda de maracuia. Tá. Então, vocês podem ler... Gente, só um instantinho. Vamos ler a próxima página, ó, em casa, tá? Que é a história dos três porquinhos. E aí, ó, depois que vocês lerem a história dos três porquinhos, que está na página 14 e 15, vocês respondem lá no caderno. Oi. O que a gente ia fazer hoje mesmo? Que era caderno, livro 1, 2 e mais? A música é o dia das mães. Ah, tá. Tá? Vai dar tempo? Não. Vou botar a música é o dia das mães agora. Tá. Ó, gente. Vamos lá. Quem tem fone de ouvido, pega um fone de ouvido para a mamãe não ouvir a música, tá? Para ser surpresa para ela. Eu não sabia, tá? Não bata. Ó, minha mãe não pegou a página. Tá na academia. Tá na academia. Minha mãe também não tá. Ótimo. Mas eu vou pegar, é que ela vai chegar agora. Então, eu vou pegar o fone, é que ela vai chegar agora. Tá. Peraí, Tia, que eu vou pegar o fone para ela não ouvir. Tá. Não, o livro aqui, ó, para eu corrigir. Gente, olha só, assim ninguém vai ouvir a música. Podem colocar o livro aqui que eu vou corrigir, tá? Então, eu vou pegar o fone. Tia, para mim a tela tá branca. Para todo mundo, porque para mim também tá. Também tá aqui. Tia, tá desligado o seu microfone. Tá, ó, vou colocar a música, tá? Vamos prestar atenção para a gente ouvir, para cantar. Vou botar mais de uma vez, tá? Vou tirar o fone aqui. Tia, você botou a música? Não, ainda não. Vou colocar. Vou tirar o fone para poder botar pertinho da caixa de som, tá? Peraí. Tia. Tia. O que é isso? 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 em te dizer que ainda bem que do meu lado tem você nos meus primeiros passos você foi a proteção eu ainda estou crescendo isso eu sei me ensinou que o certo quer estar no coração ainda bem foi dentro dele você sempre guarda na memória coisas lindas pra lembrar cenas que somente Deus pode apagar quando eu cantar vai descobrir e sentir que o amor é uma semente você cantou chegou a hora de escolher eu te amo e tenho orgulho de dizer que ainda bem que do meu lado tem você que ainda bem que do meu lado tem você prontinho amanhã a gente escuta mais tá gostei da mãe que eu tenho que dançar eu amei é ó tenho certeza que a mamãe de vocês também vão gostar eu gostei também eu vou fazer a chamada agora vou fazer agora pessoal da sala ó amanhã a tia vai colocar a música daqui a pouco eu vou ver tá e vocês tem que prestar bastante atenção pra aprender a cantar tá bom pra sexta-feira todo mundo arrasar aí pra mamãe a mamãe ficar feliz não eu vou botar a música tá preparado tá preparado isso aí mas eu tinha a tia só cantar isso só cantar tá vamos lá Bernardo presente tchau Bernardo até amanhã Breno não veio tchau meu amor tchau Davi presente tia até amanhã tchau meu amor até amanhã Eric presente tia tchau meu amor até amanhã tchau Gabriel Gabriela Gabriela Isabela 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 Maria Luísa Matheus Henrique presente tchau meu amor até amanhã Miguel Oliveira Miguel Pereira não veio Milena 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 Nicole Paulo não veio Rafaela presente tia até amanhã tchau Rafinha até amanhã Rafael Valentina presente tchau Valentina até amanhã tchau tia até amanhã tchau Vitória Yasmin Sofia tchau tia tchau tia tchau 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 tchau